Tu não podes ter filhos? Não? Como é que descobriste? Estávamos casados, ficou-se a saber. Fizemos testes e era eu. Então foi por isso. Tu sabes que o magoaste, tens de pedir desculpa. Eu não sinto culpa. Tens de pedir desculpa. Eu não sinto culpa. Deus dá sentido à tua vida, tu disseste isso. Sim, e depois? Se Deus não existisse, a tua existência não tinha sentido? E então?